Mãezinha, isso aqui é uma coisa, já não tinha a senhora saído com o Caio, chegou muito tarde, foi? Foi. Aqui, menino, eu sou uma mulher adulta, o Caio é meu namorado e eu posso sair e chegar com ele a hora que eu venho, você tá entendendo? Isso é lógico, quem sou eu pra querer me meter na vida particular da senhora? Inclusive, tô muito feliz de ver esse seu namoro com o Caio dando tão certo. Isso é bancar o cínico comigo não, tá certo? Como cínico? Eu tô falando do fundo do meu coração. Desde que a senhora começou esse namoro, a senhora tá muito mais animada, mais feliz, mais bonita. Você acha? Pegando menos no meu pé. Aqui, Matheus, conhece essa sua cara, não é, de hoje? Essa cara de menino pidão. Tá bem, vamos lá. O que você tá querendo? Eu? Ué, não tô querendo nada, não. Quer dizer, até tô. Tô querendo saber se a senhora vai sair hoje de novo com o Caio. Sim, e daí? Se eu sair de novo com o Caio, o que é? Posso saber? Ué, eu tava pensando assim, já que a senhora vai sair com o Caio... Eu não podia, quem sabe, trazer a Rafa pra gente ficar aqui sozinha um pouco, sabe? Ah, tô entendendo. Você quer que eu saia de casa pra você trazer a sua namorada pra dormir aqui, é isso? É, quer dizer, não é bem pra dormir. A senhora sabe. Sei, tô entendendo tudo. Tô entendendo mesmo. Presta atenção numa coisa que eu vou falar. Você acha que eu vou sair pra você chamar a Rafaela, pra vocês ficarem sozinhos aqui? O que você tá pensando? De jeito, você acha que a minha casa é bordel, menino? Você presta atenção. Tira da mesa. Oi, gente, vamos lá? Bom dia, bom dia, pessoal. Clara, você tá bem? Tô, tô bem sim, não se preocupa. É, a gente ficou sabendo do incêndio. Tava todo mundo pensando que nem ia ter aula hoje. Não, quando eu vi sua casa pegando fogo, o professor Edu carregando você no colo, meu Deus, parecia a cena de um filme. É, mas foi muito real. Aliás, real demais, né? Você não se machucou, né? Não, graças a Deus o Edu chegou a tempo. Tá tudo bem, Rafa, obrigada, viu? Agora vamos começar a aula, gente? Vamos lá. Bom, vamos começar a falar um pouco daquele assunto que a gente falou na aula passada, que não te amou, não te amou, não te amou. Como estágio, não valeu nada. Mas que o Baú pagou todos os pecados da vida dele, isso ele pagou. Bem feito, Amelinha. Quase morreu. Além de cafajesta, ele é frouxo. Mas, Amelinha, me conta uma coisa, hein? A médica não autorizou você fazer o tal exame de líquido amniótico? Pato, tive que dar meu showzinho particular. Eu sabia, eu sabia que esse exame aí de tirada do líquido amniótico, que ele é perigoso, então os médicos precisam ter uma indicação pra poder autorizar o exame. O que eu fiz? Chorei, dei tremelique, ela ficou tão nervosa, mas ela ficou tão nervosa, coitada, acabei fazendo o exame. Agora eu vou descobrir qual é o DNA disso aqui. Mas e pra fazer o exame de DNA do pai da criança? Você vai pedir pro Edu fazer não, né? Claro que não, né, Paty? Senão ele vai desconfiar. Agora que eu tenho um mapeamento genético daqui do neném, eu vou pedir pro Nélio. Eu peço pro Nélio, comparo com a da criança, então eu vou descobrir quem é o pai do meu filho. Mas que bela notícia, Amelinha. Quer dizer então que a farsa que você arrumou finalmente vai chegar ao fim? Ah não, vocês duas não vão começar a brigar na minha frente, né? Brigar com a Amelinha? Mas por quê? Ela acabou de me dar uma ótima notícia. Eu não sei do que você está falando. Eu ouvi, Amelinha. Ouvi tudo. Você mandou fazer o mapa genético do seu filho, portanto você fez o exame. O exame que você disse que não tinha coragem, porque seria perigoso pro seu filho. Eu fiz, fiz sim. Porque o filho é meu, o teste é meu, e portanto o assunto é meu. Pelo que eu sei, o assunto não é só seu. Existem mais duas pessoas interessadas para os possíveis pais dessa criança. O pai desse filho é o Edu. Você mesma parece, não tenho muita certeza disso, Amelinha. Aliás, por que que quando você foi fazer esse exame você não chamou o Nélio e o Edu pra te acompanhar? Seria muito justo os dois suspeitos estarem com você no momento de exame. Tchau, Paty, a minha conversa era só com você. Tchau, Paty. Tchau, Paty. Tchau, Paty.